Fala pessoal do nosso canal, aqui quem fala é o Thaís Alves, bem-vindo ao nosso canal. Na dica de hoje, vamos ensinar para vocês no PS Toche como você criar um novo documento. Basta apenas você entrar aí no seu PS Toche, esperar aqui abrir o PS Toche, aqui nesta opção de mais, você dá um toque, em documento em branco você vai ver duas opções, largura e altura. Você vai digitar o tamanho do documento que você quer, eu vou criar um documento de mil por mil padrão para web, divulgações em mídia digitais, eu coloquei mil de largura e mil de altura, dei um ok e o documento foi criado. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, fazer a sua pergunta e compartilhar a este vídeo. Estamos em rumos agora aos 3 mil inscritos do nosso canal e do você para fazer parte de nossa história. Fui!